Olá! Eu sou o macaxeiro viajante. Estou aqui procurando clientes que queiram comprar meus produtos que carrego em minha maleta. Vocês sabem o que eu vendo? Eu vendo histórias! Cada uma delas está aqui, dentro dessa maleta e no meu coração. E tudo que vocês precisam me dar em troca é atenção e, claro, entrar na brincadeira e participarem para valer. Vocês querem uma história? Hum, eu acho que eu tenho uma aqui para contar para vocês. Deixe-me ver. Ah, é sobre algo que eu gosto de fazer muito. É sobre viajar. Eu gosto muito de viajar, conhecer novos lugares, novas culturas. Mas essa viagem de que vou falar é uma viagem especial, pois foi feita por um artista. O nome desse artista era Jean-Baptiste de Bré. De Bré nasceu em terras bem distantes daqui, do outro lado do globo terrestre, além, bem além dos oceanos. Em uma cidade onde a arte é vivida de forma muito intensa. Alguém sabe dizer que cidade é essa? Vamos pensar. Ele nasceu em Poir, na França. Desde pequeno, ele sempre gostou de pintar. E por isso, ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris e ganhou prêmios por seus quadros ainda quando muito jovem. Mas, naquela época, a França estava passando por uma série de mudanças e conflitos. Era uma revolução! A revolução francesa levou o jovem Debré a se afastar um pouco do mundo da pintura, pois ele foi convocado para fazer parte dessa batalha. Então, ele se jogou completamente e bravamente nessa realidade. E lutou! 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 Tuxê! Desculpem, desculpem. Eu acho que eu estou um pouco confusa com essa história. Eu devo ter confundido um pouco a história, pessoal. Desculpem. Na verdade, Debré, na época da Revolução, ele era estudante de engenharia e trabalhou com a criação de fortificações. Ele não lutou com espadas, não, mas com desenhos. E para falar dessa época de revoluções e mostrar como isso influenciou a vida e obra de Debré, vou cantar para vocês uma música que fala de um personagem muito importante na vida artística de Debré. Vamos conhecê-la? Napoleão com seus cem soldados Napoleão com seus cem soldados Napoleão viveu com seus cem soldados Napoleão comeu com seus cem soldados Napoleão lutou com seus cem soldados Napoleão venceu com seus cem soldados Debré, nessa época, até tentou ser um engenheiro, seguir carreira, mas os pincéis em suas mãos Queriam captar sentimentos, poesia, e foi aí que ele decidiu voltar para a pintura e o desenho artístico E criou muitas obras, sendo apoiado por um tal imperador, Napoleão Bonaparte, que também foi tema de seus quadros Mas... O tempo passou O império de Napoleão acabou E Debré? Ah, Debré ficou sem ter como continuar seus quadros neoclássicos E agora? Como Debré ia seguir sua carreira artística? O que ele ia fazer sem dinheiro, sem trabalho? Ah, mas não pensem em vocês, que Debré se desesperou Não, 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 não Ele era um artista muito conhecido e logo, logo recebeu convites de trabalho O primeiro convite veio de um país gelado Mas até que não tão distante assim de sua casa A Rússia! O grande Kizar Alexandre I da Rússia Queria contratar artistas franceses para uma missão E sabem que missão era essa? A missão de espalhar arte pelo seu país Fazer registros da natureza local Criar escolas de artes inovadoras Nossa! Debré ficou encantado com a ideia Mas... Do outro lado do oceano Alguém da família real portuguesa Que estava num país chamado Reino Unido do Brasil Também teve uma ideia brilhante O rei Dom João VI Pois bem, o rei de Portugal Que havia transformado o Brasil em um Reino Unido a Portugal Teve uma brilhante ideia Ele pensou O Brasil precisa de artistas De escolas de arte Precisa também de artistas Que façam desenhos dessa terra tão, tão diferente Tão, tão pitoresca E foi assim Que Dom João convidou artistas franceses Para virem a uma missão ao Brasil A missão artística francesa E claro Convidou o grande artista Jean-Baptiste Debré E Debré Ficou numa dúvida cruel E agora Para onde ir? Será que ele devia ir para as terras geladas da Rússia? Ou será que ele devia ir para as terras tropicais do Brasil? Ah, que dúvida cruel Debré pensou 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 E falou Vou arriscar Ir numa viagem de navio Para esse tal Brasil E foi o que ele fez Nessa disputa entre Rússia e o Brasil As belezas das terras tropicais Atraíram a atenção e a curiosidade de Debré E também, é claro A vontade de viajar de navio E assim Debré chegou ao Brasil Ah Ele ficou muito Mas muito encantado Com tudo que viu Nossa Vocês nem imaginam Ele desenhou de tudo E com detalhes de cada plantinha que encontrava Cada morro que observava Parecia que seus olhos e suas mãos Eram máquinas de fotografar Tchá Tchá E claro Ele criou No Brasil A Academia Imperial de Belas Artes Onde ele seria professor E diretor Mas sabe o que mais chamou a atenção de Debré? Foram três elementos que ele encontrou por aqui Debré percebeu Que o colorido do Brasil Estava nas misturas das três etnias Que formavam o seu povo E decidiu que iria viajar pelo país E desenhar tudo que visse de interessante Vamos embarcar com ele nessa viagem? Agora todo mundo Comigo Vai cantar esse refrão Enquanto a gente traz de volta A viagem pintoresca E histórica de Debré para cá Piuí, piuí, piuí Coloca a mão no meu ombro Piuí, piuí, piuí Não deixa o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piuí, piuí, piuí Coloca a mão no meu ombro Piuí, piuí, piuí Não deixa o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Ufa, que viagem E Debré, por cada canto que passava Desenhava, fotografava com seu pincel Cada costume do povo brasileiro Cada rosto diferente Cada pessoa que formava esse nosso Brasil Tão diversificado Ele ficou tão emocionado E criou um laço tão grande com tudo que via Que acabou ficando por aqui por 15 anos, acreditam? E um dos costumes que ele mais gostava de desenhar Era o nosso carnaval Debré se admirava com o povo nas ruas O colorido das cidades E caía na folia Mas sabe o que ele realmente queria em sua viagem? Ele queria guardar a cultura Os costumes A memória de nosso povo Através de sua arte E foi o que ele fez Hoje em dia, Jean-Baptiste Debré É lembrado nas músicas das escolas de samba dos carnavais do Rio de Janeiro Vira e mexe, ele é homenageado Porque graças a sua pitoresca viagem Ele conseguiu fazer uma verdadeira aquarela do Brasil Bem, crianças Essa foi a viagem de Debré Que eu trouxe para vocês Dentro dessa minha maleta E que guardo aqui em minhas memórias E em meu coração Agora partirei Para contar outras viagens que vi Que fiz Para outros ouvidos curiosos Que eu encontrar por essas estradas Vou saindo Mas volto sempre É só me chamarem que eu volto assim Atrapalhada Mas vendendo sonhos e histórias Até mais! Atrapalhada Atrapalhada Tchau. Tchau.